Pálco 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 Liberdade 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 Estúpido 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 Gigante 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 Consiste 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 Mocería 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 Fócu 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 Vários Vários Vários, 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 gesto, 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 enterrar. Entirrar, enterrar, enterrar. Palco, palco. Liberdade, liberdade. Estúpido, estúpido. Gigante, gigante. Consiste, consiste. Consiste, morceria. Morceria, focom, focom. Vários, vários. Gestos, gesto, gesto. Enterrar, enterrar. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Romance, romance. Romance, romance. Transporte. 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 Formato. 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 Semente. 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 apesar realizar realizar bocejar 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 projeto 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 preparar 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 perfeito perfeito romance romance transporte transporte formato formato semente semente apesar apesar realizar 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 Bocejar. Projeto. Projeto. Preparar. Preparar. Escorregar. 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 Dobrar. 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 Aplique. 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 Palestra. 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 Chão. 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 Permitir. 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 Adicionar. 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 Demora. 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 Mueva. 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 Eutrónicos 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 Escorregar Escorregar Dobrar Aplique Aplique Palestra Palestra Chão Chão Permitir Permitir Adicionar Adicionar Demora Demora Moeda Moeda Eutrónicos Eutrónicos Uniforme 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 Militares 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 Reforma 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 Depender 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 Entrada 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 Capitão 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 Borracha 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 Receber 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 Envergonhado 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 Difícil 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 Uniforme Uniforme Militares Militares Reforma 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 Depender 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 Entrada Entrada Capitão 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 Borracha 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 Receber 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 Envergonhado Envergonhado Difícil 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 Guás 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 União 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 Espaço 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 garganta 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 oficial 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 travesseiro 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 existir Existir Latido 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 Proveja 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 Debicares 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 Guaje Guaje União União Espaço Espaço Garganta Garganta Oficial Oficial Travesseiro Travesseiro Existir Existir Latido Latido Proveja Proveja Debicares 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 Bombiar 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 Perigo 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 Aceitar 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 Compre 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 Ocorrer 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 Inventar 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 Casar 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 Prazer 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 Educado 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 Quadra 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 Compre Compre dingen A Compre Perigo Aceitar Aceitar Compre Compre Ocorrer Ocorrer Inventar Inventar Casar Casar Prazer Prazer Educado Educado Quadra Quadra Confundir 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 Fio 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 Magra 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 Importante 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 Antigo 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 Tradição 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 Comunidade 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 Debaixo 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 Destruir-se Destruir-se Destruir Destruir-se Destruir-se Levantar 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 Confundir 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 Fio 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 Magra 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 Importante 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 Antigo 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 Amado ляются Tradituindo Afinal 比較 Debaixo Que Debaixo Destruir Destruir Levantar Levantar Desenvolve 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 Montante 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 Queimar 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 Machucar 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 Fluxo 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 Lugar Sociedad 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 Ampla 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 Voares 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 Fornecem 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 Desenvolve Desenvolve Montante Montante Queimar Queimar Machucar Fluxo 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 Algum Lugar Algum Lugar Sociedade 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 Ampla 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 Voares 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 Fornecem 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 Querida 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 Acordado 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 Lógico 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 Região 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 Tor 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 Chefe 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 Honra 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 Temperatura 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 Vista 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 Célula 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 Acordado Lógico Lógico Região Região Tor Tor Chefe Chefe Honra Honra Temperatura Temperatura Vista Vista Célula Célula Dúvida 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 Pressa 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 Obedecer 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 Repetir 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 Pouco 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 Carregado 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 Jornal 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 Solitário 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 Venir 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 Pouco 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 Dúvida 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 Pressa Pressa Obedecer Obedecer Repetir Repetir Pouco 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 Caligado Pouco Solitário Reunir Reunir Pote Pote Independente 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 Alma 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 Vista 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 Momento 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 Diferente 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 Seguro 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 Diferente Diferentes hores Diferentes Diferentes Diferente Diferentes Ondير Seria muito, 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 independente, independente, alma, alma, lista, lista, momento, momento, diferente, diferente, seguro, seguro, companheiro, 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 raramente, raramente, guia, guia, muito, muito, possível, 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 viagem, 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 Concha 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 Forno 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 Cliente 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 Criu 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Exvição 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 Piloto 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 Possível Possível Viagem Respeito Respeito Concha Concha Forno Forno Cliente Cliente Criu Criu Duas vezes Duas vezes Exibição Exibição Piloto Piloto Pulmão 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 Inveja 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 Sobrinho 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 De fato De fato De fato De fato Tivão 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 Bastantes 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 Importam 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 Princípio 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 Evento 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 Renda 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 Pulmão Pulmão Inveja Inveja Sobrinho Sobrinho De fato De fato Vão Vão Bastante Bastante Importam 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 Princípio Princípio Evento 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 Renda Renda Provável 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 Funcionários Verbeiro 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 Opinião 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 Prembular 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Nível 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 Predir-se 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 Shveir 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 Provável Provável Funcionários Funcionários Berbeiro Berbeiro Opinião Opinião Perambular Perambular Arma de fogo Arma de fogo Nível Nível Discutir 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 Predir-se 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 Shveir 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 Assindo 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 Frase 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 Antepassado 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 Ganhar 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 Cussão 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 Culpa 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 Grosseiro 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 Diligente 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 A principal 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 Comunicar 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 Ácido Ácido Frase Frase Antepassado Antepassado Ganhar Ganhar Coção Coção Culpa Culpa Grosseiro Grosseiro Diligente Diligente A principal A principal Comunicar Comunicar Mensagem 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 Amarbo 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 Truque 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 Desenho animado Porto 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 Salário 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 Tempestade 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 Indentar 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 Rápido 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 Honesto 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 Mensagem Mensagem Amargo Amargo Truque Truque Desenho animado Desenho animado Porto Porto Salário 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 Tempestade 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 Rápido 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 Jurar 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 de várias de várias de várias de várias durante 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 poluir-se 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 básico 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 empréstimo 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 exigem 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 auxiliado 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 Desafio 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 Nós Nós Jurar Jurar De várias De várias Durante Durante Poluir-se Poluir-se Básico Básico Empréstimo Empréstimo Exigem Exigem Auxiliado Auxiliado Desafio Desafio Despertar 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 bravo 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 rezão 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 coragem 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 resistente 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 prêmio 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 contato 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 Pista 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 Anjo 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 Chorar 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 Despertar Despertar Bravo Bravo Razão Razão Coragem Coragem Resistente Resistente Prémio Prémio Contato 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 Pista 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 Anjo 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 Chorar 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 Cunetar 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 GRAMÁTICA JÁ 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 MASSIVO 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE COTOVELO 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 PREVISÃO 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 CUSTO 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 DESERTO 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 SENTIDO 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 CUNETAR 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 MASSIVO 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 PREVISÃO DESERTO Deserto Sentido Sentido Tarifa 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 Costa 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 Entrares 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 Tratar 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 Negrau 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 Carpintairo 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 Convite 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 Reunçar 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 Batalha 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 Geral 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 Tarifa Tarifa Costa Costa Entrar Entrar Tratar Tratar Negrau Negrau Carpinteiro Carpinteiro Convite Convite Reunçar Reunçar Batalha Batalha Geral 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 Cerimônia 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 Compartilhar 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 Situação 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 Júnior 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 Elvo 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 Multidão 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 História 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 Gritar 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 Contraste 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 Comprimido 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 Cerimônia Cerimônia Compartilhar Compartilhar Situação Situação Júnior Júnior Alvo Alvo Multidão Multidão História 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 Gritar Gritar Contraste 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 Comprimido 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 Natureza 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 Servir Impressionar 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 Enquanto 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 Aguentar 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 Sofra 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 Abvençou 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 Excavação 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 Falso 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 Diminuir 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 Natureza Natureza Servir 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 Impressionar 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 Enquanto 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 Aguentar 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 Sofra Sofra Abvençou Abençou Abençou Concentrado 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 Cebola 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 Campanha 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 Cronograma 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 Trimestre 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 Inseto 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 Plano 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 LEI Tubarão 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 Concentrado Concentrado Cebola Cebola Campanha Campanha Cronograma Cronograma Trimestre Trimestre Inseto Inseto Plano Plano Pipa Pipa Lei Lei Tubarão Tubarão Herói 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Vela 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 Cutar 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 Ferro 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 Péle pele 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 ansioso 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 relação 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 estranho 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 Autor Herói Um Negócio Um Negócio Vela Vela Cutar Cutar Ferro Ferro Pele Pele Ansioso Ansioso Relação Relação Estranho Estranho Autor Autor Fêmea 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 Diretor 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 Fechares 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 Rota 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 Experimentares 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 Experimentar Caridade 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 Necessário 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 Estrutura 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 Folha 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 Reparar 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 Fêmea 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 Diretor Diretor Fechar Fechar Rota Rota Experimentar 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 Caridade Caridade Necessário 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 Estrutura 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 Folha 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 Repar Repar Reparar Reparar Dúzia 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 Hospedeiro Resposta 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 Curioso 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 Admirar 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 Anunciar 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 Estômago 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 Envolver 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 Desastre 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 Ordenar 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 Dúzia Dúzia Hospedeiro 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 Resposta Resposta Curioso 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 Admirar 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 Anunciar 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 Estômago 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 Envolver 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 Desastre 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 Ordenar Ordenar Respiração 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 Amplo 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 Cibonete 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 Partida 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 Perdão 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 Algodão 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 Contratá Contratar 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 Seco século 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 juntos 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 respiração respiração amplo amplo sebonete sebonete partida partida perdão perdão algodão algodão sombra sombra contratar contratar século século junte-se sério 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 filme 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 ativo 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 golpe 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 movimento 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 dev 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 ainda 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 superior 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 em voz alta 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 nenhum 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 série 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 filme 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 ativo ativo golpe 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 movimento 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 devo devo em voz ainda 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 superior superior em voz alta em voz alta em voz alta nenhum 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 aviante 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 balanço 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 Calor Romântico 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 Padronizar 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 Todo 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 Elétricum 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 Produzir Produzir Manga 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 Adiante Balanço 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 Calor Calor Romântico 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 Eléctrico. Alegria. Alegria. Produzir. Produzir. Manga. Manga. Cadaia. 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 Puntz. 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 Poema. 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 Vantagem. 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 Retorna. 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 Elementar. 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 Comprimento. 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 Cumprimento Operar 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 Orgulhoso 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 Combustível 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 Cadeia Cadeia Ponte Ponte Poema Poema Vantagem Vantagem Retorna Retorna Elementar Elementar Comprimento Comprimento Operar Operar Orgulhoso Orgulhoso Combustível Combustível Depressivo 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 Vergonha 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 Mulhão 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 Loco 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 Imposto 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 Calma 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 Humor 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 Loco Cuども não Depressivo Depressivo Ansioso Ansioso Vergonha Vergonha Mulhão Milhão Louco Louco Imposto Imposto Calma Calma Humor Alvorcer 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 Evitar Evitar Arrumado 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 Significar 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 Surpresa 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 Aço 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 Aceita 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 Gosto 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 Advertir 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 Corrida 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 Rai 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 Palácio 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 Arrumado Arrumado Significar 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 Surpresa Surpresa Aço Aço Gosto Aceita 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 Gosto 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 Advertir Advertir Corrida 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 Língua. 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 Pena. 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 Reduzir. 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 Veia. 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 Acreditam. 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 Peso. 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 De repente. De repente. De repente. De repente. Haben. Habito. 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 TRIGO APOSTA 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 LÍNGUA LÍNGUA PENA PENA REDUZIR REDUZIR BAÍA BAÍA ACREDITAM ACREDITAM PESO PESO DE REPENTE DE REPENTE HÁBITO HÁBITO TRIGO TRIGO APOSTA 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 FUTURU 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 AMIZAD 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 ROCHA 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 Muito pequeno Sobrinha Sobrinha Comum 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 Dicionário 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 Possivelmente 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 Lidar 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 Educar Educar O futuro Amizade Amizade Rocha Rocha Muito pequeno Muito pequeno Sobrinha Sobrinha Comum Comum Dicionário Dicionário Possivelmente Possivelmente Lidar Lidar Vizinho 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 Aconselhar 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 Considerar 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 Exato Cancelar 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 Inferno 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 Mastigás 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 De acordo com De acordo com De acordo com Morto 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 Sangue 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 Vizinho 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 Aconselhar Aconselhar Considerar Exato 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 Cancelar Cancelar Inferno 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 Mastigás 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 De acordo com De acordo com De acordo com Morto Morto Sangue 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 Concertar 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 Confiar em Confiar em Arco 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 Teto 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 Tempo 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 Maravilha 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 Efeito 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 Solteiro 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 Massante 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 Comparecer 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 Consertar 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 Confiar em Confiar em Arco 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 Teto 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 Templo Templo Efeito Maravilha 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 Efeito Efeito Solteiro Solteiro Maçante Maçante Comparecer Comparecer Quaçar 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 Conquistar 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 Refeição 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 Departamento 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 Preve 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 Prevence Pertencer 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 Violento Violento Adormecido 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 Decidir 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 Dinheiro 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 Caçar Caçar Conquistar Conquistar Refeição Refeição Departamento Departamento Preve Preve Pertencer Pertencer Violento 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 Adormecido 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 Decidir 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 Dinheiro Dinheiro Especial Especialmente 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 Em Lobro Em Lobro Em dobro Em dobro Fresco 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 Menção 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 Preferir 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Conversação 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 Agulha 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 Patrão 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 Descobrir 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 Especialmente Em dobro Fresco Menção Preferir A fumaça A fumaça Conversação Conversação Agulha Patrão Patrão Descobrir Descobrir Função 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 Joalheria 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 Visão 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 Prefeito Perfeito 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 Subir 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 Turção 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 Tímido 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de PICANT 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 QUALIDAD 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 FUNÇÃO FUNÇÃO JOALHERIA JOALHERIA VISÃO VISÃO PERFEITO PERFEITO SUBIR SUBIR TORÇÃO TORÇÃO TÍMIDO 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 E VEZ DE E VEZ DE E VEZ DE PICANTE PICANTE Qualidade Qualidade Ataque 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 Suave 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 Carreira 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 Crew 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 cruz pia meio ambiente sotaque 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 altamente 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 inteligente 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 ataque ataque suave suave carreira carreira cru 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 cruz 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 meio ambiente meio ambiente sotaque 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 sujeito 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 fisica 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 circa 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 Conter DOR 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 Classificação 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 Problema 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 Útil 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 Sujeito Sujeito Oferta Oferta Física Física Crescer Crescer Cerca Cerca Conter Conter DOR 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 Classificação Classificação Problema Problema Útil 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 Exportar 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 ELEGIR 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 VOTO 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 TERRIVEL 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 DESAPONTADO 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 GANHO 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 CULPADO 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 BATIDA 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 NINHO 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 CORREDOR 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 EXPORTAR 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 ELEGIR ELEGIR VOTO VOTO TERRIVEL 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 DESAPONTADO 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 GANHO 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 CULPADO GANHO 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 HACEM Cake VOTO Corredor Acho 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 Rastrear 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 Universo 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 Esforço 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 Espero 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 Brilho 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 Esitar 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 Marinha 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 Fundo 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 Luta 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 Acho Acho Rastrear Rastrear Universo 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 Esforço 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 Espero Espero Brilho Quero Brilho Brilho Esitar 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 Marinha 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 Fundo Marinha Fundo FUNDO LUTTA PERDA 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 GLOBO 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 TOS 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 PREGUIÇOSO 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 HUMANO 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 que diz respeito que diz respeito que diz respeito que diz respeito Habilidade 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 Orar 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 Prazo 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 Clima 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 Perda Perda Globo Globo Tosse Tosse Preguiçoso Preguiçoso Humano Humano Que diz respeito Que diz respeito Habilidade Habilidade Orar Orar Prazo 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 Clima Clima Arma 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 Dividir 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 Andorinha 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 Comércio 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 Compor 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 Acidente 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 Planeta 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 Talzinho Talzinho Pauzinho Pauzinho Preço 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 Frente Frente Arma Arma Dividir Dividir Andorinho Andorinha Andorinha Comércio Comércio Compor Acidente Acidente Planeta Planeta Pauzinho Pauzinho Preço Preço Frente Frente Contra 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 Deslizar 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 Descrever Torre 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 Val 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 Excitar 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 Superfície 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 Capaz 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 Scalar 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 Mordida 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 Contra Contra Deslizar 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 Descrever Descrever Torre Torre Val 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 Excitar 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 Superfície 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 Capaz Capaz sometimes Scalar 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 B Segui Troca Orgulho Hágia 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 Baciente 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 Casal 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 Ordem 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 Peça 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 Com 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 Sempre Que Sempre Que Sempre Que Sempre Que Cérebro 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 Troca Troca Orgulho 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 Hágia 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 Paciente Paciente Cérebro 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 Com Sempre que Sempre que Cérebro Cérebro Grau 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 Examinar 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 Maconha 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 Linha 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 Cega 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 Surdo 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 Tribunal 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 Sair 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 Masculino 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 Cidadão 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 Grau 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 Saminar Examinar Examinar Maconha Maconha Linha Linha Segue Segue Surdo Surdo Tribunal Sair Sair Masculino Masculino Cidadão Cidadão Inundar 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 Salve 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 Mulher As Mulher Um Olhado Mulher 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 Molhado. Público. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. PNIR. 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 SENHOR. 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 FORÇA. 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 A FACULDADE. A FACULDADE. A FACULDADE. A FACULDADE. INUNDAR. INUNDAR. SALVE. SALVE. LEMBRAR. LEMBRAR. MOLHADO. MOLHADO. PÚBLICO. PÚBLICO. INLINHA RITA. INLINHA RITA. IMPERMENTO. 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 Faculdade Oceano 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 Memória 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 Talento 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 Competir 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 Pas 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 Marca 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 Tartaruga 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 Tal 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 Transmissão 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 Provista 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 Revista Oceano Memória Talento Competir Competir Paz Paz Marca Marca Tartaruga Tartaruga Tal Tal Transmissão Transmissão Revista Revista Documento 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 Asa 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 Treval 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 Super 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 Sólido 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 Permanecer 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar derrotam 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 capítulo 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 resultado 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 documento documento asa asa trabalho trabalho superar sólido 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 permanecer permanecer em outro lugar em outro lugar em outro lugar derrotam 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 capítulo capítulo resultado 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 embrulho 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 TENDIR OUTRUM OUTRUM ALDAIA 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 SALTO 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 CENTRAL SALTO CONSULTÓRIUM 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 exceto 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 ramo 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 emprestar 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 lá 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 embrulho embrulho tender tender outro outro aldeia aldeia salto consultório 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 exceto exceto ramo ramo emprestar 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 lá lá capacidade 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 Dificilmente 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 Extensão 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 Pilosos 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 Colheita 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 Seu 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 Mistério 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 Admitem 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 Olavo 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 Solta 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 Capacidade Capacidade Dificilmente 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 Colheita Seu Seu Mistério Mistério Admitem Admitem Ao lado Solta Solta Relatório 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 Perdoar 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 Aceno com a cabeça Morango 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 Complexo 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 Riqueza 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 Parece 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 Guarda 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 Multiplicar 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 Carvão 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 Relatório Relatório Perdoar Perdoar Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Morango Morango Complexo Complexo Riqueza Riqueza Parece Parece Guarda Guarda Multiplicar Multiplicar Carvão Carvão Desde há Desde há Desde há Desde há Borboleta 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 Imagem 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 Grande 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 Relativo 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 De caminho De caminho De caminho De caminho Importar 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 Favor 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 Em 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 Altura 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 Desde a Desde a Borboleta 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 Imagem Imagem Grande Grande Relativo 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 De caminho De caminho De caminho Importar Importar Favor 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 Em 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 Altura Altura Portanto Cỳ Tehomem Cỳ Cỳ upon Do Pante Pante Ferramenta Esfregar 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 Arrepender Conduzir 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 Pousada 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 Real 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 Acontecer 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 Selvagem 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 Dobra 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 Costumeiro Costumeiro Ferramenta Ferramenta Esfregar Esfregar Arrepender 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 Conduzir 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 Pousada 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 Acontecer 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 Areia Areia Unha 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 Continuar 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 Selecionar 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 Prisão 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 Médio 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 Acertar 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 Perceber 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 Coisa 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 Desperdício 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 Areia Areia Unha Unha Continuar 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 Selecionar Selecionar Prisão Prisão Médio 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 Acertar Acertar Perceber Perceber Coisa Coisa Desperdício 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 Senhor 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 Lixo 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 febre 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 em vez em vez em vez em vez em vez menor 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 sabedoria 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 Elogio 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 Entre 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 Estante 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Senhor Senhor Lixo Lixo Febre Febre Em vez Em vez Menor Menor Sabedoria Sabedoria Elogio Elogio Entre Entre Estante 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 Por pouco Por pouco Por pouco Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Vós 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 Pálido 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 Colina 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 Redação 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 Objetivo 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 Maneira 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 Imagine Imagine Imagina 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 Estranjai-me 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 Diabo 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 Lidar com Lidar com Voz Voz Pálido Pálido Colina Colina Redação Redação Objetivo Maneira Maneira Imagina Imagina Estrangeiro 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 Diabo Diabo Presione 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 Percote 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 Remover 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Líquido 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 Reclamar 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 Castelo 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 Empresa 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 Minguem 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 Cultura 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 Pressione Pressione Pacote Remover Remover Pedir emprestado Pedir emprestado Líquido Líquido Reclamar Reclamar Castelo Castelo Empresa 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 Ninguem 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 Cultura Cultura Universidade 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 Vrez 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 Conta 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 Polo 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 Proteger 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 Amedrontar 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 Animado 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 Negais 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 Engenhar Engenar 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 Ferver 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 Universidade Universidade Greve Greve Conta Conta Pol Pol Proteger Proteger Ambrontar Ambrontar Animado Animado Negar Negar Enganar Ferver 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 Especial 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 Comédia 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 Média Névoa 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 Desajun 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 Vaso 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 Registro 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 Buraco 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 Cintura 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 Nervoso 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Especial Especial Média Média Névoa Névoa Desajun Desajun Viz Vazo Vaso Vazo Vazo Registro 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 Buraco Buraco Cintura Cintura Nervoso Nervoso Assim sendo Assim sendo Tecnologia 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 Limitares 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 Trilho 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 Interesse 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 Resolver 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 Variar 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 Insistir 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 Ponto 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 Empregar 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 Sessão 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 Tecnologia Tecnologia Limitar Limitar Trilho Trilho Interesse Interesse Resolver Resolver Variar Variar Insistir Insistir Ponto 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 Empregar 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 Sessão Sessão Farinha 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 Exército 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 Grampo 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 Gerit, 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 gerit. Medo, medo, medo. Medo, frontera, 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 mentira, mentira, mentira. Vitória, 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 vitória. Amostra 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 Solto 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 Farinha Farinha Exército Exército Grampo 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 Gerit, 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 medo. Medo Medo Comunicado 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 Amostra Solto Solto Viver 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 Charme 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 Nação 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 Fábrica 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 Livertis 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 Provar 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 Período 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 Droga 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 Dever Dever Charme Nação Nação Fábrica Fábrica Divertir Divertir Provar Provar Período Período Juventude Juventude Ao longo Ao longo Droga Droga A figura A figura A figura A figura A figura Ângulo 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 Infer Inferior 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 Juiz 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 Get Jeração 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 Plus Plusão 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 Índice 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 Figura Ângulo Congelar Congelar Inferior Inferior Osso Osso Juiz Juiz Além disso Além disso Geração Geração Pelação Pelação Índice Índice Adolescente 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 Músculo Músculo Musculo Musculo Cansado 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 Complicado 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 Poder 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 introduzir taxa lacuna cumprimentar cumprimentar escopo 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 músculo cansado cansado complicado 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 poder poder introduzir 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 taxa 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 lacuna lacuna cumprimentar 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 Falta Prática 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 Adulto 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 Aryan 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 Local 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 Soma 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 Mês 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 Equilibrar 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 Mente 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 Conveniente 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 Falta Falta Prática Prática Adulto Adulto Área Local Local Soma Soma Mês Mês Equilibrar Equilibrar Mente Mente Conveniente 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 Forma 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 Claro 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 Personagem 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 Repolho 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 Recuperar 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 Leve 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 Junção 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 Derramar 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 Personalizadas 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 Pesadas Escravo 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 Forma Forma Claro Personagem Personagem Repolho Repolho Recuperar Recuperar Leve Leve Junção Junção Derramar Derramar Personalizadas 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 Escravo 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 Sem Dentro 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 Semelhante Semelhante Afeiçoado 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 Promessa 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 Providenciar Lista Vista Vista Pissageiro 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 Lavandria 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 Convidado 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 Sem Sem Dentro Dentro Semelhante Semelhante Afeiçoado Afeiçoado Promessa Promessa Providenciar 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 Lista Lista Pissageiro 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 Lavandria 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 Convidado 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 O 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 DÍVIDA EXERCÍCIO 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 TESOURO 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 TENDÊNCIA 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 ILEMENTO 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 OU OU ILHA ILEMENTO ILEMENTO SOLO SOLO COMO UM OURO COMO UM OURO SOLO 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 DÍVIDA DÍVIDA EXERCÍCIO EXERCÍCIO TESOURO 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 TENDÊNCIA 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 ILEMENTO ILEMENTO ASIDAR 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 ALARME 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 A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA CONJUNTO 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 CHATIAID 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 Erro 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 Valor 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 Montanha 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 Filho 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 Falhou Recioso 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 Azidar Azidar Alarme Alarme A floresta A floresta Conjunto Conjunto Chateado 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 Erro 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 Valor Valor Montanha 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 Falhou Falhou Recioso 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 Fundição 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 Deliberar 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 Paul 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 Explicar 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 Instante 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 Presente 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 Bate-papo 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 Sinto-as 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 Excelente 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 Corrigir 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 Fundição Fundição Liberar Liberar Polo Polo Explicar Explicar Instante Instante Presente Presente Bate-papo 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 Simples Simples Excelente Excelente corrigir corrigir a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que vivo 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 relaxar 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 ervilha 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 tarefa 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 urrôn 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 tigela 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 concurse 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 Igual. A não ser que é. A não ser que é. Vivo. Vivo. Relaxar. Relaxar. Ervilha. Ervilha. Tarefa. Tarefa. Horror. Horror. Nota. Nota. Tigela. Tigela. Concurso. Concurso. Igual. Igual. Diário. 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 Através. 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 Inimigo. 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 Nativo. 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 Sussurro. 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 Confortável. 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 Nomear. 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 Aumentares. 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 Melhores. 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 Diário. Diário. Através. Através. Inimigo. Inimigo. Nativo. Nativo. Sussurro. Sussurro. Confortável. Confortável. Nomear. Nomear. Médico. Médico. Aumentares. Aumentares. Melhores. Melhores. Certeira. 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 Até. 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 Trancar. 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 Propriedade. 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 Difundido. Difundido 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Escriturário 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 Lama 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 Fortuna Experiência 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 Carteira Carteira Até Até Trancar Trancar Propriedade Propriedade Difundido Difundido Que vale a pena Que vale a pena Escriturário Escriturário Lama 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 Fortuna Fortuna Experiência Experiência Remédio 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Guerra 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 Sincer 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 Propósito 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 Graduado 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 Aluno 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 Verdade 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 Contudo 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 Remédio 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Guerra Guerra Há No cotton Aluno Verdade Atrás Com tudo Com tudo Tiro 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 Comparar 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 Unidade 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 Internacional 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 Lançar 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 C C C C C C L 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